Cabela espalha, promove o mercado Mamãe, mamãe, mamãe Eu te vejo mamãe, eu te vejo mamãe Eu te vejo baixinho, eu te vejo baixinho Eu só te verei pra perceber que és pra mim És a mais linda e gostosa como tu eu nunca vi Os anjos se alegram ao nos ferem a sorrir Não tenho nada, nada além do meu amor Até as estrelas sentem ciúmes de ti Eu posso até chorar só pra te ver a sorrir Na linguião, no tema, na ngai, xerie És o amor da minha vida, mulher Vem subir pra mim, beija minha boca Oh, nanana, nananana I love you forever, I love you my baby girl I love you forever, I love you my baby girl É o papá, eu amo essa menina Mamãe, ela é tudo que eu quero Papá, eu amo essa menina Ela é a mulher da minha vida Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela toda linda Olha ela, olha ela, olha a noiva mais bonita Não tô querendo te iludir, confesso que és linda demais E quando te vejo a passar, fico sem nada pra dizer Na linguião, no tema, na ngai, xerie Ambalei a ngai, amendo com solê Deixar ninguém mais nos vai impedir Vem beijar minha boca e desca a história da minha I love you forever, I love you my baby girl I love you forever, I love you my baby girl É o papá, eu amo essa menina Mamãe, ela é tudo que eu quero Papá, eu amo essa menina Ela é a mulher da minha vida Olha ela, olha ela, olha ela toda linda Olha ela, olha ela, olha a noiva mais bonita I love you forever, I love you my baby girl I love you forever, I love you my baby girl Papá, eu amo essa menina Mamãe, ela é tudo que eu quero Papá, eu amo essa menina Ela é a mulher da minha vida Olha ela, olha ela, olha ela toda linda Olha ela, olha ela, olha a noiva mais bonita